Hoje vocês são meus convidados para conhecer a Santa Erótica do Pátio 24, aqui na 24 de outubro. Gente, como vocês podem ver, eu estou aqui, o espaço é aberto, é incrível, bem do lado do Comedy Club, então é bem fácil de achar, a gente entra bem no final do Pátio 24 e a gente encontra essa loja aqui linda, com muita variedade. Olhem o que está esse meu óculos aqui combinando com a minha roupa, demais, né? Porque a Santa Erótica tem uma variedade enorme em óculos, tanto solares quanto de receituário, e a gente pode ter muitos, porque o preço cabe no bolso e as condições também. Então entrem comigo para a gente conhecer essa loja incrível, que com certeza vai fazer parte da vida de muitos vocês. Bom, gente, estou aqui dentro da loja e olhem que loja maravilhosa. Olha, gente, sem palavras, eu ainda não tinha tido tempo de vir aqui, claro que eu conheço o produto, né? Mas essa loja está incrível, ela tem assim, não tem como tu não te achar aqui, né? É verdade, que bom te receber nesse espaço que realmente é diferenciado, é um charme, né? Essa questão de ser aberto, as pessoas hoje se preocupam muito com isso, com um estacionamento maravilhoso. É um passeio gostoso, né, gente? Sim, é muito maravilhoso, né? Num ponto assim, muito estratégico aqui do Porto Alegre, e principalmente seguro. Segurança, estacionamento, um mix maravilhoso aqui dentro. Uma dica feminíssima para vocês, precisa de um óculos? Não tem lugar melhor para vir do que aqui na Santa Erótica, onde a gente sai com toda a orientação, uma orientação segura, honesta, não é? E vestindo óculos maravilhosos, que isso também é importante, porque a imagem é tudo, né? É verdade. Alexandre, vou te pedir agora licença, porque agora nós vamos ter um pato de mulheres. Agora a Kátia é toda a sua. Eu vou fazer essa escolha. Está em boas mãos. Bom, agora, preparem-se para chorar num cantinho, porque... Porque tem muita coisa linda. Kátia, não, é informação de moda, é beleza, é tudo, gente. Lembrando que qualquer um desses óculos solares também dá para deixar grau, né, Kátia? Sim, a maioria dá para deixar grau. Esse aqui, como é um Roberto Salares, aí já é uma orientação especial. Não, olhem o que é isso aqui, gente. É, esse é um clássico, né? Isso aqui é um óculos que tem aquela vibe mais retrô, não é? Sim. Que é um clássico, ele deixa a gente com cara de milionada na mesma hora. Sim, milhão na conta. Milhão na conta. Olhem esse aqui. Isso aqui é um luxo, né? O que é isso aqui? Olha essa lente. Eu não estou nem me vendo no espelho, mas eu já estou acreditando que está linda. Olha essa lente, filha. Olha o que é isso aqui. Lindo, né? Agora, eu separei uns de alguns óculos. Uns receituários. De receituário. Isso. Que eu acho assim, ó, gente. A gente que precisa usar óculos, tem que usar óculos que passe atitude. Isso. Esse negócio de tu sair assim, meio transparente. O óculos, ele tem que fazer parte, assim, do teu estilo. Ele tem que passar atitude, personalidade. E uma coisa que a gente sempre fala, né? A nossa imagem diz muito daquilo que nós somos, não é, Cate? Então, como nós não somos pessoas, assim, ó, que querem passar desapercebidas, a gente coloca um óculos. Um óculos que chama a atenção. Olha aqui, o que é isso aqui? Lindo, né? Lindo, maravilhoso. Não, tu viu que eu estou provando, não está nem nem linda. Eu estou confiando o que tu está dizendo. Esse aqui, esse modelo é o ano novo. Esse é o animal print também, né? Ele é jamais arredondado, não é? Ele é um óculos, assim, super despojado, que passa aquela coisa mais divertida, né? Isso mesmo. Isso aqui soma umas coisas. Não, a gente sempre diz assim, ó, não fiquem, ai, porque eu só posso usar óculos quadrados, só posso... Ah, nada a ver. Não, nada a ver. Usa o óculos que tu gosta, né? Coloca um óculos divertido, não fique só usando um óculos preto, porque, ai, não posso usar um óculos colorido. Nada a ver. Isso aqui, ó, gente, é só uma pequeníssima amostrinha do que vocês têm, né? Nós temos bastante opções, né? Porque a gente é apaixonado por óculos, então, com certeza tu vai entrar em uma da CenterOtica e vai encontrar algum modelo pra você. Por isso que eu gosto de comprar óculos numa ótica que só venda óculos. É, porque eu acho que daí tu fica focado só no óculos. Sim, porque senão acaba misturando muito, né? É isso aí. E aí tu consegue dar aquela atenção que a Carmen, digamos, vê, diz e a gente consegue te dar a atenção que tu precisa. Escolher o óculos que tu gosta. Cati, adorei. Obrigada. Já era fã número um da CenterOtica, agora eu sou a umumumum lá na frente. E essa loja aqui é incrível, o atendimento é maravilhoso e o produto, então, nem se fala. Então vocês são os nossos convidados pra vir em uma das três lojas, porque o atendimento é o mesmo, o carinho é o mesmo. Uma na Andradas, outra na Soledade, que é uma travessa da Carlos Gomes, do Mãe de Deus Sempre. Isso, isso mesmo. E no Pátio 24, que é onde nós estamos hoje, que é a loja mais nova. Esperamos todo mundo aqui, então, mas semana que vem é óbvio que tem mais CenterOtica pra vocês.